Olá pessoal, meu nome é Mário Frigieri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube. Serão mais de 250 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! Minha Floricultura Esta história é uma linda ilustração de como a nossa mente cria nosso mundo. Se criarmos e cultivarmos uma visão ou sonho no íntimo de nossas mentes, essa visão começará não apenas a influenciar nossas ações, mas também irá exteriorizar e influenciar as circunstâncias de nossas vidas. Note como todas as coisas são criadas duas vezes, primeiro em nível mental e só depois em nível físico. A mulher desta história plantou em sua mente aquilo que considerou ser a sua missão e acreditou nela tão profundamente que fez um aponte unindo o sonho à realidade. Sonho em ter minha própria floricultura desde a época do ensino médio. Na faculdade, estudei horticultura. O sonho foi morrendo lentamente sob a pressão de meu casamento, do divórcio e da necessidade de cuidar da família. Ironicamente, foi a morte de meu filho que fez tal sonho ressuscitar. Conforme via aquelas lindas flores entrando pela porta, enviadas pelas pessoas que queriam demonstrar seu pesar pela morte de meu filho, fiquei muito comovida. Enquanto tocava aquelas pétalas e absorvia seu perfume, pensei, aí estão vocês, minhas lindas flores, justo o que tanto eu procurava, sua textura, suas cores fortes, seu perfume. Eu havia me esquecido de vocês. Imaginei a florista fazendo o arranjo com todo cuidado para que as flores pudessem trazer um pouco de luz e de cor às nossas vidas naquele momento muito, muito obscuro. Eu sabia que queria poder ajudar também daquela mesma maneira. Ao elaborar um projeto, a que chamei minha missão pessoal, projetei meu pensamento no futuro e imaginei como estaria, frustrada ou feliz, quando fizesse 80 anos e pensei a respeito da floricultura. Visualizei todas as pessoas que eu poderia ajudar nos nascimentos, nos casamentos, nos aniversários e nos funerais. Em todas essas oportunidades, eu poderia ajudar as pessoas a se sentirem mais amadas. Não conseguia imaginar um modo mais carinhoso de passar meus dias. No momento de escrever minha missão, incluí que um dia eu ainda iria ter uma floricultura. Só de ver as palavras escritas no papel, meu coração já pulsou mais forte e meu sonho se tornou um pouco mais real. Mais ou menos um ano depois, fui falar com os donos de uma floricultura e perguntei, como vai a loja? E recebi a seguinte resposta, oh, estamos querendo vendê-la, mas ainda não temos um comprador. Você não estaria interessada? Aquelas palavras quase fizeram meu coração disparar. Em vez de dizer, não posso fazê-lo, não é possível. Ou de dar desculpas do tipo, Deus, como eu gostaria de comprá-la, mas não é o momento certo. Ou ainda, sabe, tenho um emprego de tempo integral e sou uma mãe solteira criando dois adolescentes. Mas, em vez de apresentar essas desculpas esfarrapadas, pensei, é agora, este é meu sonho. Então, comecei a trabalhar para fazer aquilo acontecer. Examinei a contabilidade da floricultura e contratei um consultor comercial para verificar se ela era financeiramente viável. Consegui o financiamento necessário e pude comprar a loja. Agora, tenho minha própria floricultura, cuido de todas as decisões comerciais e decido com cuidado a forma de lidar com meus funcionários. Tudo isso espelha o sonho que tive a princípio. A declaração de minha missão me deu coragem e estou fazendo aquilo com que sempre sonhei. Sei que ter uma floricultura é meu sonho pessoal que se tornou realidade. Muitas pessoas querem possuir o mundo. Eu só quero tornar o mundo mais bonito. Minha floricultura A imaginação é mais poderosa do que a memória. A imaginação toca possibilidades, transcende todas as limitações e é infinita. A memória é limitada pelos eventos do passado e é finita. Quando essa mulher usou sua imaginação e seus sonhos como critério para tomar suas decisões, eles se tornaram profecias autorealizáveis. A mente subconsciente aproveita a experiência e as oportunidades para vitalizar e realizar esses sonhos imaginados. Tais sonhos também acendem o ânimo e a esperança em outras pessoas. Que tal elaborar um plano em sua mente com o que você acredita ser a sua missão e começar a concretizá-lo nessa realidade? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like e inscreva-se para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz! Um grande abraço e muita paz! Um grande abraço e muita paz!